Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, Unboxer de prêmios e canal tá ligado. Primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. E dando procedimento na sequência de vídeo que a gente tá fazendo sobre o smartphone F150R 2022, a gente vai fazer aqui hoje para vocês a questão da bateria. Eu tô com a bateria aqui e eu vou estar mostrando ela para vocês, que ela tá bem fraca. Ó, a gente tá com 3% de bateria, que ele fala que deve durar aí até, agora são 1 hora e 36 minutos, ele fala que vai durar até as 3 horas e 15 minutos, certo? Aí ele pede para mim ativar a economia de bateria, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer uma carga completa agora, para estar te mostrando quanto tempo leva para a gente estar fazendo essa carga completa. Então você veja bem que são, vamos por aqui que eu vou começar essa carga por volta de 13 horas e 38 minutos, então a gente vai marcar isso daí e eu vou marcar depois o quanto vai levar para ela estar 100% carregada, 100% pronta para estar usando. Sendo que eu tô usando ele por volta de 2 dias, 2 dias e meio, mas eu uso muito o smartphone, certo? Então agora eu vou parar o vídeo, eu tô mostrando aí para vocês a quantidade que tá e eu vou tá parando o vídeo, a gente vai tá desligando o celular, eu vou fazer essa carga, vale a pena lembrar também completamente com o celular desligado, porque é mais rápido um pouco do que deixando ele ligado, porque ligado ainda consome um pouco de energia, a gente desliga e ele vai ser mais rápido. Então eu vou tá desligando ele aqui agora, ó, vai fazer isso até agora, ó, vou desligar, certo? Ó, e agora a gente vai fazer então a carga completa e eu vou te falar quanto tempo levou para a gente fazer essa carga. Bom pessoal, aí tá a carga, a gente tá aqui, ó, com 1 hora e a gente teve aí 37% da bateria carregada e a gente vai continuar, né, esperando, a gente vai continuar esperando o resto dessa carga para ver quantos minutos vai levar. Então agora tem 1 hora de carga. Bom meus amigos, então agora a gente terminou a carga, ela deu 100%, eu vou ligar o smartphone que ele tá desligado, como eu disse, eu carreguei ele totalmente desligado, vamos esperar ele ligar aqui, mostrar para você que a gente tá com 100%, certo? É, o que eu queria dizer para você é o seguinte, a gente começou, tá ligando, esse é o F-150, como você já conhece, agora que ele ligou aqui a gente vai entrar, e agora a gente tá com a carga, deixa eu te mostrar ela aqui para você ver, você acabou de fazer as ligações dele aqui, ó, vai pegar a bateria, agora tá com, ficou 98 já que já gastou um pouco, pessoal, mas ela tava 100%, e ela carregou esse 100%, eu já gastei um pouco da hora, era mais ou menos, ó, as 17 horas e 18 minutos, com isso, eu achei um pouco longo o período que ela fez essa carga, que já gastou também 2% de lá para cá que eu usei, e ela fez isso tudo aí em 4 horas, deixa eu ver aqui que eu tinha marcado, 4 horas e 40 minutos, nós começamos era as 13 e 38, então, para fazer tudo, ela levou 4 horas e 48 minutos, que eu achei muito longo, mas é uma bateria de 8.300 mAh, que vai durar aí 2 dias e meio, mais ou menos, 3 dias, dependendo o tanto que você usa, então, nesse caso, compensa você estar carregando esse celular e estar usando ele, porque o tempo que você vai usar é muito longo, então, um grande abraço e até os próximos vídeos, lembrando que a gente tem vários outros vídeos que a gente fez aqui a respeito desse smartphone, aqui ela tá dando, ó, que... A bateria tá com 98, é isso mesmo, lá apareceu 100, aqui já deu 98, deve ser da gente usar alguma coisinha aí, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato, um grande abraço e até os próximos vídeos aqui nos canais Mania de TV, Unboxer de Prêmios e canal tá ligado. Mas por enquanto é isso daí, vamos desligar ele agora. Olha, ó, pede pra desligar. E desligou. Então, esse é o F-150, telefone robusto, a prova de água, a prova de queda e tudo mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho